Será que vai dar pra vencer com o carro 100% original? Ah, mas tem quem tá na frente mesmo, aí já cagou tudo, era assim. Opa, a montanha invertida. Espalhou, passa por dentro, volta à marcha. Meus amigos do canal Gnergamer, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio da série Gran Turismo 4. E meus amigos, vamos lá, pois nós estamos no dia 2360 aqui no jogo. 32.600 quilômetros percorridos, 65.7% do game completo. Vamos nessa? Vamos continuando o nosso progresso aqui no game. Vocês já sabem, pra quem está acompanhando aí, sabe que nós estamos correndo nas corridas, nos eventos das marcas. One Make Races são chamados aqui. Então, começando das marcas americanas, Cadillac, já passamos, não tem Chevrolet. No último episódio, terminamos os eventos da marca Chevrolet. E agora, descendo a fileira, chega a Chrysler. E a Chrysler tem corrida, sim. E a Crossfire Truth, então vamos nessa. Só pode correr o carrinho Crossfire aqui da marca Chrysler. Antes de eu comprar um, né? Vamos ver aqui o que nós temos da Chrysler na garagem. Vamos lá, Chrysler. Nós temos o Prowler. Tá zero quilômetro ainda, não corremos com esse carro. E também temos um Crossfire que eu comprei no último episódio, né? Tá aqui já. Basicamente, são os únicos dois carros da marca Chrysler. Então, vamos com o Crossfire. Esse carro está 100% original. Eu não equipei ele em nada. Vamos na Chrysler. Em carros novos na Chrysler, repare que também tem aqui o PT Cruiser. Um carro que você consegue ver aqui no Brasil. Inclusive, se você pesquisar nos sites de buscas, venda de automóveis, tem muito PT Cruiser à venda aqui no Brasil, por incrível que pareça. E aí, tem o famoso 300C. Esse carro aqui é top, hein? É um carro que também tem bastante unidades à venda aqui no Brasil. Esse, por sua vez, aqui no Gran Turismo 4, é a versão M, que vem com o V8 pesado aqui no carro. Esse carro aqui, meus amigos, tem vários, várias unidades. Você encontra fácil, facilmente, esse carro aqui no Brasil. Porém, a maioria deles é a versão V6, um pouco mais mansa. É um pouco raro de encontrar a versão V8 com motor M, SRT8. Brabo demais, né? Mas tem algum sim, é um carro que você pode comprar aí, 2005, 2006, a partir de 50 mil reais. E as versões V8, até 2010, por até 90, 100 mil reais. Sedanzão brabo, top demais, hein? Vale a pena uma ressalva sobre esse carro aqui no jogo, tá bom? Mas o importante é o Crossfire, já está selecionado. Vamos direto aqui, no troféu Crossfire, o primeiro circuito, é Seattle. Vamos lá, será que dá pra vencer com ele totalmente original? Veremos agora. Com exclusividade, Joy Can pra vocês, o nosso Crossfire está 100% original e está valendo apenas 60 pontos a corrida, hein? Será que vai dar pra vencer com o carro 100% original? Será que os adversários não estão nem um pouquinho equipados? Vamos ver. Valendo! Ai, rapaz. Vamos lá. Circuito invertido, hein? É pra bugar o cérebro mesmo. Eu esqueci de desligar as assistências. Oita, o carro está com a tração e o controle de estabilidade ligado. Bom, na próxima corrida, desligaremos. Então, tem que tomar cuidado aqui. Teoricamente, os carros são todos bem iguais. Vamos lá. Aqui eu forcei demais. O controle de estabilidade segura bastante o carro. Não gosto disso. Carro aí bonito, né? Ué, o aerofólio dele é ativo? Eu vi o aerofólio subindo ali, hein? Legal, cara. Muito bom. De pequenos detalhes que foram inseridos no Gran Turismo 4, né? Faz a indiferença. Reduzi a velocidade. O aerofólio abaixou. Acho que é a partir de 100 por hora, então. Vamos ver. 90. 100. Não, mais ainda. Vou tentar ultrapassar aqui. Opa. Olha só a linha da manobra. Vamos lá. 100 por hora. 110. Vai subir? 110. 110, o aerofólio. Levanta. Olha só, também dá para ver a animação perfeita no adversário. Esse carro preto aí na frente. Cara, a corridinha está pegada aqui, hein? Primeiro colocado está bem distante. Temos apenas uma volta para tentar alcançar ele. Vamos lá, então. Linda ultrapassagem. Você é burro, cara. Ai, estabilidade segurando o carro. Vamos lá, vamos lá. Primeiro está no visual. Tentar pegar o vácuo da frente. O aerofólio subindo é muito bom, cara. Lado a lado com o cinza. O vinho, na verdade. O cinza ali na frente. Opa. Hum, poderia ter feito melhor essa curva, hein? Fechou a porteira. Bora. Segundo colocado. Vamos acelerar. Ih, rapaz. Eita. Primeiro está ali, ó. Temos meia pista para alcançar ele. Pior que está invertida a pista, cara. Está bugando o cérebro, né? Mas vamos lá. Tentar usar bastante a pista, as zebras, para ganhar mais velocidade. Estou conseguindo fazer isso. Beleza. Se eu pegar o vácuo dele já dá bom. Boa. Tangência foi legal. Maravilha. Vamos abrir pela direita aqui. Fazer outra passagem. Oh, oh. Opa. Segura. Não deixei dar o X. Legal. Boa. Linda manobra. Só montei aqui. Vem devagarzinho. Maravilha. Foi. Corridinha disputada é legal, né, galera? Fala a verdade, né? Olha que belezinha. Olha que belezinha. É isso aí. Pronto. Partiu então o próximo circuito. Três voltinhas em Twin Ring Motedi. Deve ser a versãozinha reduzida da pista. Ah, super speed, we. Vai ser interessante isso aqui, hein? Dessa vez, eu entrei aqui no settings para desativar as assistências do carro. Aí sim, ele ficará totalmente na nossa mão. Então, aproveitar e ver o gráfico de potência dele. Olha só. Ah, não compensa deixar o motor girar muito não, hein? Até uns 6 mil giros já vão passar a marcha. Porque o torque vem muito cedo nesse carro, hein? Muito bom o gráfico de torque do carro. Beleza. Analisado isso, partiu para a corrida. Vamos lá. Cara, vai ser muito engraçado isso. Partiu então. Mais uma vez valendo 60 pontinhos. Rapaz. Aqui vamos ter que ficar no vácuo deles, hein? Aerofólio vai fritar nessa pista aqui. Vamos lá. Vamos no vácuo aqui. Tentar encontrar o vácuo do carro da frente. Mais ou menos aqui no alto. Aí, achei. Está aqui, ó. Um pouco mais para cima. Isso. Estão alcançando. Boa. Isso. Primeira curva, legal. Vamos lá. Já passa por aqui. Já engata no vácuo do outro ali. Mais ou menos bem fechadinha. Segura. Isso. Deixa espalhar. Vai pegar o vácuo do carro da frente. Vai espalhando. Já estamos no vácuo. Beleza. Maravilha. Por enquanto, tudo certo. Já foi uma voltinha. Dá uma segurada aqui. Fazer mais fechadinho. Ele espalhou. Passar por dentro. Volta a marcha. Legal. Já engata no vácuo da frente aqui, ó. Show. Vamos lá. Mais uma vez. Fazer a curva bem por baixo ali, ó. Voltei por dentro. Reduz. Vamos lá. No vácuo do vinho. No vácuo do vinho. Assim você deu uma espalhada. Me tirou do vácuo. Filha da mãe. Vai, amigão. Sai daí. Deixa eu pegar o vácuo aí, mano. Faz com o nó, não. Segura. Vamos fazer bem por baixo aqui. Os dois espalharam. O vinho já era. O vinho já era. Sai no vácuo do preto aqui, ó. Fechou. Nosso. Tem uma espalhadinha. Saímos mais rápido. Já era. Só caprichar nessa curvinha aqui, ó. E boa. Rapaz. Carrinho original competitivo, hein, galera. Poxa. Bem fechadinho aqui. Ó, cara. O vinho me seguindo ali, ó. Acelera tudo. Deixa espalhar um pouquinho. Pronto. É nosso. Fechou-se. E agora, para finalizar a trilogia, Triar a Montanha. Vamos lá. Padrão. Tudo originalzinho. Vamos nessa. Duas voltinhas aqui em Triar a Montanha. JCK na tela. Joykin. E partiu. Liga no lógico. Será que sai fritando? Sai nada, hein. Zero a cem quanto? Vamos ver aqui. Oh, mas tem que entrar na frente, minha mãe. Aí já cagou tudo zero. Opa, Triar a Montanha invertida. Vamos embora. Ah, agora estou sem assistência, rapaz. Agora o carro está na mão. Aí, ó. Está passando todo mundo já. Frear bem aqui. É, meus amigos. Conta aí para nós nos comentários. Quantos 300C vocês já viram aqui no Brasil? Fala aí a sua cidade. Qual que é a sua cidade? Conta para nós aí. Escreve nos comentários que é interessante esse dado, essa informação, né? Olha, aqui na minha cidade, que é Jaú, dá para contar nos dedos quantos 300C tem aqui. É um branco, em cinza e em preto. Pelo menos foram os que eu vi, né? Sendo que o branco é o mais novinho. E deve ser 2010, 2008, por aí. Porque ele tem o LED na frente. Ele tem a natura de LED na frente. Mas todos eles, infelizmente, são V6, né? Mas, ó, cara, é bonitão o carro, viu? Eu acho bem daorão. Sedãozão, grandão, sabe? Já viram por dentro? Cara, é gigante o carro, mano. É muito confortável mesmo, né? Uma família de boa, de boa. Para quem gosta de carro grande, está aí. 300C, carro V6, e outro é Chrysler, né, galera? É grupo Dodge, né, mano? Só aceita, né? Só aceita Chrysler, Dodge. Leva o motor da Dodge, basicamente, os carros da Chrysler, né? Que carro, hein? Vai ter carro para o resto da vida. Só não sei como que é a manutenção. Se alguém tiver mais dados, informações da manutenção desses carros, conta para nós aí. De repente, tem alguma mecânica assistindo. O carro é monstro, esse carro é muito legal. E eu teria fácil, fácil, um Chrysler 300C. Eu pago muito pau para o Malibu, né? O Chevrolet Malibu, carraço. Lembra um pouquinho o 300C, né? O Malibu é monstro, tipo assim. Lembra em tamanho, né? É gigante o carro. Mas o Malibu não tem um motor equivalente ao tamanho do carro, né? Já o 300C, apesar de pesar quase duas toneladas, é 1.800 quilos. Ele tem lá seu V6 ou seu V8. Na versão mais monstruosa. Top, hein? Vixe, meu Deus. Carro daquele, rapaz. Pensou? V8, remapeado. Aspirado. De leve. Vai passar fácil os 400C. Cavalos. Aí, o tiozão de hoje em dia, né? Pessoal aposentado, pessoal mais gearhead, mais tranquilo. Uma estabilização financeira. Já tem mais opções, né? E agora? Qual V8 comprar? Camaro, dois lugares praticamente. Mais esportivo ou um 300C? Pai de família. Ha, ha, ha. Muito bom. Isso aqui é a última corrida. É incrível. Eu corri nessa pista ontem, no episódio do Grand Turismo 1. E aí já estamos correndo de novo aqui. Pelo menos já vamos finalizar o One Make Races. Corrida das marcas. Eu chamo de corrida das marcas aqui do Grand Turismo 4. Da marca Chrysler. Depois veremos qual será a próxima. Hoje, dia 26. Pós-natal. Vamos aí. É, tá bem tranquilo, né? Inteligência artificial aqui tá bem boa. Meu carro tá original, 100% original. Pra você ver aí, galera. Comprar o Crossfire. Vai com ele originalzinho que você ganha. E agora? Ah, maravilha! Tá lasquei! Agora sim. Como eu queria esse carro, cara. Mas... Tudo no seu tempo, né? Olha, opa. Mas não vai correr muito com esse carro. Vai, pôs. Long tail. Coisa bonita. Nossa! Bom, esse é o carro especial que você ganha aqui da marca Chrysler. Ao completar o One Make Races da Chrysler. Beleza, galera? Top demais, hein? Tá, rapaz? É... Uma curiosidade. O carro, esse Viper que nós ganhamos, não está aqui. Tá? Na loja Chrysler. Ele é um carro original da Dodge. Ele é esse carro aqui. Um Viper conceito. Justamente você não pode. Ele não está disponível pra venda. Você só ganha ele. E nós acabamos de ganhar. Nossa, esse Viper é muito lindo, cara. Apaixonante. Bom, é isso aí. Já aproveitando que nós estamos na Dodge. A Dodge não tem corrida da marca dela. A próxima é a Ford. A Ford também não tem, por incrível que pareça. Depois é a Panos. Panos também não tem. A Panos esqueceu de fazer corridas Panos. Primealto também não tem. Ponyac ou Pontiac, como eu sempre falava, também não tem. Salim tem. Salim tem. É só o Salim S7. Talvez seja o One Make Races mais caro do planeta, né? Porque, pelo amor de Deus, esse carro é muito caro, mano. Quer ver, ó? O carro custa 420 mil. Mas, tudo bem, no problem. Próximo episódio de Gran Turismo 4. Vamos aí já pular para a corrida da marca Salim. E é claro, né? Vamos dar aquela espionada no Vaiposo especial que nós acabamos de ganhar. Que isso, cara? Esse carro é muito da hora, mano. Qual o comprimento dele? 4,9 metros. Coisa bonita, hein? Esse carro... Não dá pra correr com ele. Vamos fazer uma live com ele, cara. Top demais, hein? Maravilha? Então tá aí, na telinha, o prêmio por completar o One Make Races da marca Chrysler. Um lindo Vaiposo. GTS é reconceito. Meus amigos, muito obrigado a todos que assistiram. Não se esqueça de curtir Giner Gamer nas redes sociais também. Se você não for inscrito aqui no YouTube, inscreva-se. Clica no botão vermelhinho aí embaixo do vídeo em inscrever-se. Deixe o seu like. E vamos nessa. Forte abraço. Lindeza aí na tela, hein? Ai, carro bonito. Valeu. Até mais. Fui! Tchau, tchau, tchau. Legendas por TIAGO ANDERSON